Boa tarde, vamos gravar mais um vídeo aqui, dando sequência à equação do primeiro grau. Então, você que quer acessar o nosso canal aí, dá um joinha, não é isso? Dá um joinha, dá um... Se inscreve no canal e aciona o sininho, tá bom? Equação do primeiro grau, é a nossa sequência dessa aula. Então, eu tenho aqui o 2, o 4 e o 2. Quando o denominador for diferente, eu tenho que tirar o MMC. É o que nós faremos agora. O MMC entre 2, 4 e 2. Vai ficar 2, 4 e 2. Vou fazer uma barra aqui e vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Continuo por 2, 2 dividido por 2 dá 1, dá 1, dá 1. O MMC vai dar 2 vezes 2, 4. O MMC deu 4. O próximo passo é esse. 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Resolvendo isso, eu vou fazer agora o chuveirinho para cima. Chuveirinho para cima é assim, ó. 2 vezes x, 2x. Menos 1 vezes x, x. Igual 2 vezes 1, 2. Bom, diante do que está exposto aqui, 2x. 2x menos x vai dar x igual a 2. Esse segundo caso aqui, nós temos duas frações e mais um número. E toda vez que eu tiver um número aqui sozinho, eu vou dar um traço e vou colocar o número 1. E aí eu vou tirar o MMC entre 2 e 4. Não é preciso tirar o MMC, porque eu já fiz aqui no exercício anterior. Diante disso, o MMC entre 2, 4 e 1 vai dar 4. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 1 dá 4. Chuveirinho para cima. 2 vezes x, 2x. Menos 1 vezes x, x. Igual 4 vezes 5, 20. 2x menos x vai dar x igual a 20. Está certo, gente? Isso é a primeira parte desse vídeo aí. Você que gostou, dá um joinha e até a próxima.